Atenção! Interrompemos a sua programação aqui no YouTube, para uma notícia urgente. OVNI são avistados no Pará. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação, para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo, aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora para o vídeo? Roda a vinheta! O fato aconteceu no município de Cametá, interior do estado do Pará. As imagens foram publicadas no Twitter e logo ganharam a internet. No vídeo é possível observar os objetos emitindo um tipo de fumaça ao longo do trajeto e seguindo entre as nuvens. Vejam os vídeos. Estoura para ir o que é. Vai embora não toda. Vai na chuta lá. Não sei. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Não, você não é aqui. Vem ver uma coisa, minha filha. Você não quer dizer. Vem cá. Vem cá. O ufólogo Frederico Morst comentou os três vídeos. Ele disse que o primeiro objeto do primeiro vídeo parece muito com um satélite pela forma com que se locomove. Pode ser observado um efeito de reflexo, principalmente pela velocidade constante e pelo padrão de direção reta. Morst ainda analisou a natureza mais intrigante dos outros. Ele disse que o segundo é o mais intrigante. Bem estranho. Não saberia dizer com precisão o que seria. Precisaria de uma pesquisa maior, levando em conta as condições e o local da gravação. Os objetos estão muito baixos também. No terceiro vídeo, ele disse que é também muito intrigante. O objeto faz um movimento que não é de satélite. Já o professor e integrante do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará, UFPA, Jorge Castineiras explica que, parecem objetos em chamas sendo levados pelo vento, e que provavelmente, são fragmentos em chamas de balão ou sinalizadores que usam pequenos paraquedas para retardar a descida. Mas agora é minha opinião pessoal. Amigos e amigas, vocês acham mesmo que isso se parece com balões? Se parece com satélites? Ou pior, se parece com sinalizadores? Isso é insultar a nossa inteligência. Parece que estão desesperados para encontrar alguma desculpa, para esconder algo de nós. O que eles querem tanto esconder? Atenção! Interrompemos a sua programação aqui no YouTube, para uma notícia urgente. OVNIs são avistados no Pará. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação, para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora para o vídeo. Roda a vinheta. O fato aconteceu no município de Cametá, interior do estado do Pará. As imagens foram publicadas no Twitter e logo ganharam a internet. No vídeo é possível observar os objetos emitindo um tipo de fumaça ao longo do trajeto e seguindo entre as nuvens. Vejam os vídeos. Vem cá, minha filha. Não é aqui. Você vê uma coisa, minha filha. Você não que é aquilo. Vem cá, de cara. Vem cá, de cara. Ah, não. Não é doce, eu não esqueço. Não é doce, eu não esqueço. Eu sou do meio daqui, não é doce. Não é doce. Mas eu acho que você já tem medo. Eu mostrei porque eu ia assumir. O ufólogo Frederico Morsch comentou os três vídeos. Ele disse que o primeiro objeto do primeiro vídeo parece muito com um satélite pela forma com que se locomove. Pode ser observado um efeito de reflexo, principalmente pela velocidade constante e pelo padrão de direção reta. Morsch ainda analisou a natureza mais intrigante dos outros. Ele disse que o segundo é o mais intrigante. Bem estranho, não saberia dizer com precisão o que seria, precisaria de uma pesquisa maior, levando em conta as condições e o local da gravação. Os objetos estão muito baixos também. No terceiro vídeo, ele disse que é também muito intrigante. O objeto faz um movimento que não é de satélite. Já o professor integrante do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará, UFPA, Jorge Castineiras explica que parecem objetos em chamas sendo levados pelo vento, e que provavelmente, são fragmentos em chamas de balão ou sinalizadores que usam pequenos paraquedas para retardar a descida. Mas agora é minha opinião pessoal. Amigos e amigas, vocês acham mesmo que isso se parece com balões? Se parece com satélites? Ou pior, se parece com sinalizadores? Isso é insultar a nossa inteligência. Parece que estão desesperados para encontrar alguma desculpa, para esconder algo de nós. O que eles querem tanto esconder? Até quando irão fingir, de que não está acontecendo nada de estranho em nosso céu? Não dá mais para disfarçar. Não é a primeira vez que casos de objetos voadores não identificados aparecem no Pará. Já tiveram até investigações sociais no município de Colares, região nordeste do Pará, durante a Operação Prato, em 1977. E este motivo que pode ter assustado também os moradores de Cametá pela semelhança dos objetos no céu. Nessa operação, que ficou conhecida nacionalmente com a Operação Prato, E se tornou uma das principais investigações, sobre OVNIs no mundo. E ainda existem várias perguntas sem respostas. Como disse, essa operação aconteceu em 1977, ou seja, o Brasil ainda vivia uma ditadura militar. A Força-Tarefa era liderada pelo capitão da aeronáutica, o Herange de Holanda Lima. Tudo começou quando os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindela, entre outros povoados de Belém, garantiram ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. Começou com uma luz no céu, em seguida uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira, e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era a obra do demônio ou o castigo divino. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Que fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio, estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrar a favor. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Outras, ainda, empunhavam paus, pedras espingadas. Foi aí então, que diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às forças armadas. E aí deram início ao mais importante e sigilosa investigação sobre o OVNIs no país. Eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado mediático. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era uma, vamos dizer, uma alucinação coletiva. Porque alguma coisa que era cirurgista não era realmente nada de essa ideia. Durante quatro meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras. Ele e sua equipe tiveram a experiência de avistar algo assustador. Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura.